Boa Mamô, verão já sai na porta E já começa a vaginá-lo E o papo de este uniforme Antimote sorrachado Subi para a pano a praia Com cerveja na nosarca Mano a oi a moça as boas Antimote no Ielandia Vou dizer no Ielandia Na caminho no Ielandia Na comboio no Ielandia Você que este é o cu ouro, vamos Cúrio, ouas Boa, boa 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 Se eu não sabe a dor e tarde Nye ginti kinchoma, compa, shpanuba, nyungua, trabasis, mimoja boa Uwasi papaya Ndomingo de calor, nchoma, nyazrapas, panuba, praia, limar Nye ginti mimoja boa Jee, so boa Ventimetro mimoja boa Na sequenta na mbobar Na kumbo yulinha sindra Tunchiga na Colombo, nye ginti mimoja boa Nye ginti mimoja boa Boa Ithika tafla masta boa Shano tafla masta boa Maika tafla masta boa Mitemento yalata wain tafla Boa Mr. Mbrai, mimoeta Boa 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 Onde não tem onde é nada Onde tem onde é vanda E na caminho onde é landa Na comboio onde é sandra Sei que este é o como é o como é Onde tem onde é o como é Onde tem onde é o como é